Sim, o vento, principalmente o vento, não tanto a chuva, mas o vento, que é sempre um fator que perturba para quem quer jogar, para quem quer também tirar proveito daquilo que é o trabalho semanal e dificultou ambas as equipas. Sim, é um fator extra. Parece-me que em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito, muito equilibrado, muito, muito competitivo. Estou a ocupar melhor na primeira parte, em termos gerais, e acho que na segunda parte tivemos um ascendente bastante positivo, conseguimos ser bem, bem competitivos, lutamos sempre pelo resultado. Deixe-me dizer que pouquíssimas ocasiões no jogo, muito, muito poucas ocasiões no jogo, também fruto das defesas levarem supremacia em relação aos ataques de ambas as partes. Depois é um jogo decidido em detalhes, porque das três, quatro aproximações perigosas que cada uma das equipas teve, o Porto conseguiu finalizar com recursos de um jogador que tem qualidade inegável, que fez um grande golo e fez a diferença. A diferença aqui está na qualidade, num jogo equilibrado, a qualidade fez a diferença, porque acho que foi um jogo muito equilibrado, poderia numa ou noutra situação, a equipa que marcasse primeiro podia levar muita vantagem e poder vencer o jogo. Santa Clara foi crescendo ao longo do jogo, é verdade que o Porto também foi tendo algum desgaste natural ao longo do jogo, mas percebeu-se que Santa Clara foi ganhando confiança, foi subindo mais ao longo do jogo, acaba por estar mais próximo da área do Porto mais tempo, quando até está a lutar contra o vento, sendo que na primeira parte houve ali um respeito se calhar exagerado por aquilo que os perigos para o Porto poderia apresentar. Bem, há um lado vento, que este lado vento é preciso que se lhe diga, quando temos vento a favor, o tipo de passo é um, vento contra o tipo de passo é outro, nós na primeira parte o ataque à profundidade não foi tão visível, não era tanto preferência, porque tínhamos que controlar muito o passo, e ficámos um pouco intranquilos, porque nas variações de corredor de jogo não tirámos proveito delas, tivemos várias variações, depois no último terço fomos pouco tranquilos, a ideia era acelerarmos o jogo na perpendicular, circulação à largura e depois tirar proveito de dois para dois e de um contra um, enquanto que na segunda parte, contra o vento, a opção é sairmos ligado, o ataque à profundidade ser feito através de saídas à largura, e atacarmos a profundidade, com aquilo que eu pedi aos jogadores, através de passos pelo chão, situações ligadas, crescendo e aproximando da baliza de foco ao Porto, à procura de remato exterior, cruzamentos. Tentámos de uma forma e de outra, como disse-se bem, fomos crescendo no jogo, não foi o suficiente, acho que foi um jogo, do ponto de vista geral, agradável e emotivo, mas faltou aqui, foi um pouquinho mais de condimentos, golos, mais criação de oportunidades de parte à parte.